Tuma no camarade! Eu não pensava que um dia essas recordações iam me fazer chorar E o que mais me dói é saber que da sua boca saiu tantas mentiras Falando de amor, jurando amor, nunca pensei que você me trairia E o que mais me dói é saber que da sua boca saiu tantas mentiras Falando de amor, jurando amor, nunca pensei que você me trairia Se ainda tiver vergonha nessa cara, desapareça e não me ligue mais Se ainda tiver vergonha nessa cara, por favor esqueça E não me ligue mais se ainda tiver vergonha nessa cara, desapareça E não me ligue mais se ainda tiver vergonha nessa cara, por favor esqueça E não me ligue mais Tuma voa! Wesley Salvador! Desde o começo de tudo, você em primeiro lugar na minha vida Depois era em mim que eu ia pensar Que energia! Tava estampado nas fotos sem declarações escritas Um amor sem medidas Eu não pensava que um dia essas recordações iam me fazer chorar E o que mais me dói é saber que da sua boca saiu tantas mentiras Falando de amor, jurando amor, nunca pensei que você me trairia E o que mais me dói é saber que da sua boca saiu tantas mentiras Falando de amor, jurando amor, como é que você pode ser tão fria Se ainda tiver vergonha nessa cara, desapareça e não me ligue mais Se ainda tiver vergonha nessa cara, por favor esqueça Que é fora e me deixe mais Se ainda tiver vergonha nessa cara, desapareça e não me ligue mais Se ainda tiver vergonha nessa cara, por favor esqueça Que é fora e me deixe mais E aí, lábio! Sabadão do meu coração Essa aqui tá linda demais Obrigado, Aracaju Obrigado, Sérgio Quem gostar mais do arulhar! Obrigada, obrigada, obrigada